Música A bancada da oposição considera que o governo falha a gestão da vítima de inundação do Lourão Had Fulam Abril. A bancada da oposição, oitavo governo falha a gestão da vítima de inundação do Lourão Had Fulam Abril. A bancada da oposição, oitavo governo falha a gestão da vítima de inundação do Lourão Had Fulam Abril. A bancada da oposição, oitavo governo falha a gestão da vítima de inundação do Lourão Had Fulam Abril. Oitavo governo falha a gestão da vítima de inundação do Lourão Had Fulam. A gestão da vítima de inundação do Lourão Had Fulam Abril, oitavo governo falha a gestão da vítima de inundação do Lourão Had Fulam Abril. A gestão da vítima de inundação do Lourão Had Fulam Abril, oitavo governo falha a gestão da vítima de inundação do Lourão Had Fulam Abril, oitavo governo falha a manifestação do Lourão Had Fulam Abril. O 4 de abril foi um pacto de previsão, mas não há um plano momento, há um orçamento justificativo para atender os desastres naturais. Ainda há um plano momento, para atender os inundações, mas o governo conseguiu fazer uma região que não pudessem ter um pacto de previsão. Ainda há um plano que possui uma situação, mas há um papel que possui um pacto de previsão. Ainda não. Ainda há um inisiativa de 4 mil pessoas, agora a gente tem um projeto que possui um governo para atender os desastres naturais. Senão, para a presidência do Banco-Ardeon, Antes, o Parlamento Nacional aprovou uma proposta de alteração do orçamento retificativo, montante, com atos nem, tolo, nulo, res, sin tolo, onde responde a calamidade e a loronhado fulano abril no Covid-19. Felicitas, Borges, Eliugaiu, Giamen.